Olá gente, olá alunos e alunas. Estamos aqui para comentarmos um pouquinho a prova que vocês fizeram da Unesp no dia de hoje. Uma prova na parte de química razoavelmente fácil, uma prova tranquila, uma prova apenas conceitual, com total ausência de cálculos, aliás nenhuma questão de cálculo estequiométrico, uma prova que um aluno razoavelmente bem preparado deve ter feito com certa facilidade. Nós tivemos das sete questões, cinco questões de fisico-química, uma questão de química orgânica, uma questão de química geral. Vamos fazer aqui um comentário rápido dessas sete questões, começando pela questão 69, de acordo com a prova oficial que vocês têm em mãos ou gabarito oficial. É uma questão de solubilidade, uma questão de soluções, que fala da perspectiva de que nós temos águas leves e águas pesadas ou águas mais encorpadas. E aqui o necessário era nós lembrarmos que a água pesada é aquela água que possui cátions da família dos alcalinos terrosos, da família 2 da tabela periódica. E, portanto, a alternativa correta era a alternativa B, que fala exatamente da presença dos íons dissolvidos modificando a dureza da solução. A questão de número 70 é uma questão de pH, uma questão de equilíbrios químicos, também uma questão muito batida, uma questão muito falada nas aulas, que é a dissolução do gás carbônico em meio aquoso. Ora, quando nós colocamos gás carbônico, água gaseificada, fatalmente nós teremos ali um meio que se tornará um meio ácido. E, portanto, aqui era direto a alternativa C. Essa água tem um pH na faixa ácida devido ao aumento de concentração dos íons H3O+, dos íons Hidroxônio, formados na dissolução do CO2. A questão de número 71, que era a única questão de orgânica da prova, também era uma questão que não tinha um grau elevado de dificuldade. Por quê? Porque nós temos aí as duas figuras, a figura 1 e a figura 2, e a colocação é que as duas, a alternativa correta, a alternativa B, porque as duas são dioxigenadas, ou seja, nas duas moléculas nós temos a presença de dois átomos de oxigênio. Mas apenas o estrogênio possui a função álcool. Vejam, o estrogênio tem a função fenol e a função álcool. Porém, o bisfenol tem apenas a função fenol, porque as duas hidroxilas desta substância estão ligadas diretamente ao anel benzênico, e isto caracteriza a função fenol. Portanto, a alternativa correta era a alternativa B, que dizia que as duas moléculas são dioxigenadas, mas apenas o estrogênio possui a função álcool. A questão 72 era uma questão de extrema facilidade. Está falando que a passagem do oxigênio líquido para o oxigênio gasoso é uma transformação física. Nós estamos falando do processo da vaporização do oxigênio. Ora, essa vaporização só pode ser endotérmica. O estado líquido possui menor quantidade de entalpia, de energia, que o estado gasoso. Portanto, tem que absorver energia para fazer a passagem. E a alternativa correta era a alternativa D. A reação é endotérmica e ela é classificada como evaporação. A questão de número 73 é uma questão que tem uma certa dificuldade no seu enunciado, é uma questão que poderia ter sido, talvez, melhor elaborada. Mas a nossa alternativa correta é a alternativa C. Ou seja, está dizendo aqui que as representações que demonstram a formação de gás hidrogênio e, mais tarde, a formação do monóxido de carbono, que é, efetivamente, onde o carbono vai ter um número de oxidação, ainda não no seu fator total de número de oxidação, seriam fatalmente as reações 1 e 3. Passando para a questão 74, uma questão de cinética química, uma questão que fala das energias de ativações. Ora, nós sabemos que quanto mais rápida a reação, é porque menor é a sua energia de ativação. Se a primeira parte do nosso processo é um processo rápido, então aí nós teríamos uma pequena energia de ativação. A segunda etapa já é um processo mais lento e, portanto, sobe a energia de ativação. E aí o gráfico condizente à menor e maior energia de ativação é o gráfico da alternativa D de dado. E, finalmente, a questão 75, uma questão clássica de eletroquímica, uma questão de pilha de Daniel, onde nós temos aí quatro afirmativas a respeito da pilha de Daniel. A primeira afirmativa está dizendo que, numa célula eletroquímica, a energia produzida pela reação de oxirredução espontânea é transformada em eletricidade. Perfeito, verdadeira. Toda pilha nós estamos transformando a energia química em energia elétrica. Nós estamos fazendo a transformação a partir deste processo. A afirmativa 2, os elétrons caminham espontaneamente pelo fio metálico do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, também é verdadeira. Lembrem-se que o fluxo de elétrons vai do anodo para o catodo. E aqui, pelos valores que foram fornecidos de potenciais de redução, nós percebemos que quem sofre a redução é o cobre, quem sofre a oxidação é o zinco. Portanto, o fluxo de elétrons é do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. A afirmativa 3 diz que a reação de redução do cobre 2+, consome elétrons e, para compensar essa diminuição de cargas, os íons potássio, os íons camais, migram para o catodo através da ponte salina. A afirmativa também é verdadeira. Nós temos uma diminuição de cobre com um natural aumento de potássio suprindo essa deficiência. E, finalmente, a quarta afirmativa está dizendo que a força eletromotriz gerada por essa célula eletroquímica a 25 graus equivale a menos 1,1 volt. Não, isso não é possível. Lembre-se, uma pilha é sempre um processo espontâneo. Se é um processo espontâneo, então a força eletromotriz tem que ser sempre maior do que zero. Na verdade, esta pilha estaria gerando 1,10 volts, mas seria um valor positivo. Eu espero que vocês tenham se saído muito bem na prova, espero que vocês tenham feito com tranquilidade, que tenha dado tempo e que vocês possam seguir adiante para a segunda fase da Unesp. Obrigado e um abraço a todos.